Se você está aqui nesse vídeo comigo agora, eu tenho certeza absoluta que você quer saber como você pode alcançar estabilidade financeira atuando na área ambiental para 2024. Como é que você pode ter uma previsibilidade de recebimentos mensais, dinheiro caindo na sua conta todos os meses, mas não você atuando em qualquer área, mas você atuando na sua área, na hora que você se formou na área ambiental. Então, se esse é um assunto que te interessa, se é para isso que você está aqui nesse vídeo, para aprender como é que tem estabilidade financeira, então eu te falo uma coisa. Fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre como você pode alcançar essa estabilidade financeira. Isso porque eu sei que você deve ter dúvidas de quais são os melhores caminhos para você alcançar essa estabilidade financeira, para que você possa realmente ter ganhos todos os meses, para que você possa viver na sua área de formação, para que, mesmo que você esteja começando, você entenda o caminho para conseguir ter esses resultados, ter estabilidade financeira na tua carreira. E olha, se você não me conhece, eu sou Lion, e aqui na internet eu ajudo profissionais a terem um resultado de R$15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. Então, se esse tipo de assunto te interessa, se você quer saber mais sobre isso, se você está vendo aqui pelo YouTube, já se inscreve, já ativa o sininho para você receber todos os conteúdos. E se você está aqui pelo Instagram, é só você colar aqui comigo, porque todo dia eu posto conteúdo prático, para te ensinar como é que você pode atuar na área que tem mais oportunidades no mercado ambiental, que é a área de licenciamento ambiental. E se por aí, qual o primeiro caminho que eu quero destacar aqui para vocês, que foi um caminho que, inclusive, eu percorri no início? O primeiro caminho é o caminho de você ir atrás de um emprego, tá? Então, olha, quem aí nunca foi atrás de um emprego quando acabou de se formar? Inclusive, eu mesmo, o primeiro passo que eu dei na minha carreira foi justamente ir atrás de um emprego. E foi algo extremamente difícil, porque eu me formei em cidade pequena, formei em cidade pequena, olhava para um lado, olhava para o outro e não via oportunidades para atuar na minha área. Como acredito que boa parte de vocês já tem passado por isso também. Então, olha, no início, eu fui atrás de emprego porque eu fui condicionado. Às vezes, a gente acha que tem a ver com perfil. Ah, porque meu perfil é assim, eu não tenho perfil para empreender. Mas, às vezes, a gente é condicionado a ir atrás de um emprego. É condicionado a uma CLT. Então, a gente precisa saber se é realmente relacionado ao nosso perfil ou se é algo que a gente foi condicionado a fazer. Porque todo mundo é o que todo mundo já faz. Inclusive, eu acho uma grande besteira essa parada de perfil. Eu acho que você tem capacidade de fazer o que você se propôs a fazer. Se você quiser empreender, você pode aprender e ter seu próprio negócio e trabalhar por conta própria. Então, não existe essa parada de você se colocar em uma caixa onde você está limitado só ali. Então, boa parte dos empreendedores que são hoje começaram como CLT e depois foram empreender. Depois tiveram transição de carreira. Outras pessoas já se descobriram trabalhando por conta própria. Justamente porque não encontraram oportunidades para atuar como CLT. Então, o primeiro caminho é justamente o caminho do emprego. E qual é uma grande parada que eu já quero começar a falar sobre esse primeiro caminho, tá? É o seguinte, que para mim, esse é o pior caminho para quem está começando na área. Para quem está começando a carreira na área ambiental. É o pior caminho. E por que esse é o pior caminho? Primeiro, porque quando você vai atrás de emprego, o que acontece? O pessoal começa a te exigir um monte de... Fazer um monte de exigência. Ele exige que você tem experiência. Pô, como é que você vai ter experiência se você acabou de se formar? Não tem como você ter experiência se você acabou de se formar. Inclusive, pô, eu me lembro que eu ficava puto quando as empresas ficavam me pedindo experiência, exigindo que eu tenha experiência se eu estava acabado de formar. E eu tenho certeza que vocês também, se vocês já foram atrás de emprego no início, vocês passaram por isso também. Certo ou errado? Com certeza vocês já devem ter passado por isso também. Não tem como, cara. Então, olha. Primeiro motivo que eu acho que esse é o pior caminho para quem quer começar. Porque vão te exigir experiência. Segundo, pós-graduação. Vão te exigir pós-graduação. Pô, se eu termino... Quando eu terminei minha faculdade, a minha vontade era de começar a trabalhar. Foram cinco anos estudando. Cinco anos dedicando àquele da faculdade. Pô, eu quero sair da faculdade e quero começar a trabalhar. Eu não quero passar mais dois anos numa pós logo de cara. Eu não quero ir atrás de um mestrado. Então, eu quero começar a trabalhar. Porém, muitas vezes, para você conseguir um emprego, a galera fica exigindo que você tenha pós-graduação. Outro motivo, indicação. A galera só pega muitas vezes quem é indicado para poder pegar essas vagas de emprego. Então, eu vi muitos colegas meus que nem tinham terminado a faculdade ainda conseguindo emprego. Por quê? Porque teve alguém que indicou. Porque conhecia alguém dentro da empresa. E no meu caso, pô, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha amizade em empresa. Eu não tinha amizade em canto nenhum. Então, por que eu acho que é o pior caminho para quem está começando? Justamente pela quantidade de exigências que a galera faz. Que não tem como você, que está começando a sua carreira, ter tudo isso. Não tem como você ter experiência no início. Não tem como você já sair da faculdade com experiência, ter pós-graduação e ter alguém para te indicar. E é por isso que a gente tem um número tão pequeno de pessoas que conseguem emprego logo que se formam. Inclusive, o segundo motivo que eu acho que esse é o pior caminho para você atuar é justamente isso. São poucas vagas. Não tem emprego para todos os engenheiros ambientais. Não tem emprego para todos os gestores, todos os biólogos. Não tem emprego para todo mundo. Então, se você ficar dependente de emprego para alcançar a estabilidade financeira, as chances são que você vai demorar muito para alcançar seus objetivos. Porque eles vão estar te exigindo muita coisa que você não tem no início da sua carreira e porque não tem emprego para todo mundo. Eu fiz uma pesquisa aqui só para saber só para saber mais ou menos como é que estava essa questão do percentual de profissionais que conseguem emprego logo no início. E, cara, eu estou mostrando aqui no YouTube, tá? E eu vou ler a notícia para vocês aqui, ó. Apenas 15% consegue emprego na área em até três meses após a formatura, diz pesquisa. 15%. Por que apenas 15%? Existem, devem existir vários fatores com relação a isso, tá? Mas um deles, com certeza, é as empresas querem pessoas experientes e quando você sai da faculdade você não tem experiência. As pessoas ficam exigindo pós-graduação e quando as pessoas saem da faculdade elas querem trabalhar acabam fazendo o quê? Acabam em trabalhar em outras áreas que não é a área que eles eles estudaram e se formaram. Tenho certeza que provavelmente algum de vocês até ou já tenham tive que trabalhar em outra área ou estejam atuando em outra área justamente porque não encontrou oportunidade de atuação na sua área pela essa quantidade de exigências que tem dentro aí do de quem está procurando emprego. Então, olha, apenas 15%. Você vai ficar dependendo disso? A gente, aqui a minha ideia é trazer os caminhos as vantagens e as vantagens para que vocês possam decidir qual caminho vocês vão seguir, tá? Então, olha, poucas vagas quantidade de exigência e o principal que eu acho assim que a gente precisa entender muito que é o salário. O que eu acho mais, assim o que eu acho mais engraçado é que exige experiência exige pós-graduação tem que ter indicação mas na hora de falar do salário geralmente são salários muito abaixo do piso salarial da tua formação. Então, se você é engenheiro ambiental se você é biólogo se você tem alguma graduação tenho certeza que você deve saber qual o seu piso salarial inclusive, se você tiver vindo pelo YouTube coloca aqui qual o teu piso salarial se você quiser compartilhar aí nos comentários então, o salário que a galera oferece, velho muitas vezes não chega nem a metade do piso salarial então, eles querem que a gente tenha experiência eles querem que a gente tenha pós mas na hora de falar de salário é o salário que às vezes é nem a metade do piso salarial e eu fiz até uma pesquisa aqui vou compartilhar com a galera com o pessoal que vai ver depois a gravação e eu vou ler aqui pra vocês eu pesquisei qual é a média de salário de analista ambiental qual é a média de salário que um analista ambiental ganha e aqui o resultado foi o seguinte no cargo de analista ambiental se inicia ganhando 2.632 de salário e pode vir a ganhar 5.158 reais a média salarial para analista ambiental no Brasil é de 3.600 reais então, vamos lá se inicia ganhando 2.632 beleza olha, eu trouxe até um exemplo pra vocês isso aqui é a minha carteira de trabalho tá? isso aqui é a minha carteira de trabalho e eu trouxe isso aqui pra mostrar pra vocês quanto é que eu ganhava lá em 2015 quando eu fui contratado eu já era formado, tá? já era engenheiro ambiental na época formei em 2014 quanto foi quanto é que eu ganhava pra poder trabalhar como analista ambiental na empresa de consultoria tá? esse aqui é meu salário era meu salário tá dando pra ver aí? mandem aí nos comentários vocês conseguindo vocês estão conseguindo ver aí, ó 2.800 reais por mês era o que eu ganhava, ó pra trabalhar como analista ambiental eu vou tirar aqui um pouquinho do compartilhamento de tela pra galera do YouTube ver também, ó 2.800 reais 2015 que eu ganhava pra trabalhar como analista ambiental isso, galera era pra trabalhar de 8 da manhã até as 18 horas da tarde muitas vezes feriado sábado e domingo tendo que viajar o estado inteiro aqui feito louco pra resolver os problemas da empresa e esse era o salário então, pra mim é um salário muito baixo não é nem a metade do PIB salarial da época que hoje já tá maior e eu sei que esse salário aqui é o salário que muitos profissionais da área ambiental ganham hoje e não é questão de desmerecer o salário que o pessoal ganha a questão não é essa tá a questão é você entender se está compatível com seus objetivos ganhar menos da metade do seu PIB salarial será que é a única forma de você conseguir ter estabilidade financeira eu passei 3 anos trabalhando nessa empresa e eu não tive nenhum aumento salarial nenhum reajuste então, até pra inflação o meu salário eu perdi o meu salário eu perdi com o meu salário até pra inflação então, assim o caminho do emprego é um caminho onde você tem a possibilidade de ter ganhos mensais tem, entre aspas a segurança de uma CLT embora nem possa dizer mais que a insegurança com esse monte de previdência com esse monte de alteração uma lei as leis hoje estão mudando enfim, o pessoal tá mexendo com tudo aí a gente fica dependendo do governo fazer as coisas então, nem sei se é tão seguro assim tá? pra ganhar menos do PIB salarial da tua formação então, esse é um esse é o caminho do emprego e aqui eu não tô pra falar mal de quem quer ter emprego não é isso eu quero mostrar a realidade pra vocês e vocês começarem a repetir será que vocês tem o perfil de ser funcionário de trabalhar pra uma empresa ou você foi condicionado a vida toda pra isso e por isso você tá aí será que se tivesse uma oportunidade melhor de você ganhar mais de você ser enfim ser mais valorizado poder trabalhar por conta própria quem sabe ter que ter controle dos teus horários será que você não iria querer aprender sobre isso? será que você não poderia adquirir habilidades adquirir conhecimento pra que você consiga atingir esses resultados também? cuidado com essa parada de perfil, galera não deixem ninguém enquadrar vocês dentro de uma bolha ali isso não existe isso não existe, tá? um outro problema do emprego, cara que eu acho assim que é muito que vocês precisam entender é que emprego exige dedicação exclusiva você fica preso naquela empresa então quando eu trabalhava de analista ambiental pô, eu trabalhava o dia inteiro eu não podia fazer mais nada nem na minha área nem fora da minha área não tinha como fazer mais nada eu cansei de sair de sair do trabalho mais de 10 horas da noite 11 horas da noite e eu ficava com medo de por exemplo meu horário é só até as 18 eu ficava com medo de dizer essas coisas e perder o emprego e na época eu não tinha outros caminhos eu não tinha eu não tinha essa cabeça pra outras possibilidades então como é que eu ia fazer outra coisa é algo que você fica preso ali e quem tem CLT quem trabalha sabe do que eu tô falando você fica preso ganhando pouco tendo que às vezes receber estresse às vezes eu queria fazer um projeto de um jeito que eu achava que era o certo e o meu chefe mandava fazer de todo jeito só pra vocês terem uma ideia teve um caso que a gente foi fazer um plano de recuperação de áreas degradadas de uma área de mineração e aquela área ela ficou abandonada por um tempo e você sabe até indo abandonado o pessoal acha logo que pode jogar lixo pode fazer o que quiser e essa área ela ficou cheia de resíduos ali resíduos domiciliares vizinho a esse local tinha uma tinha uma uma tipo espaço de festa aí o pessoal jogava garrafa de cerveja por cima do muro caía lá na área que tava entre as suas abandonadas só que o órgão ambiental exigiu que fosse executado um plano de recuperação de áreas degradadas lá e a empresa que eu trabalhava foi contratada o que que aconteceu eu fui o engenheiro responsável por fazer esse trabalho então eu já fui começando a escrever vendo como é que a gente poderia fazer essa questão dos resíduos era muito lixo que tava lá no local então tinha que retirar esses resíduos só que o meu chefe chegou lá no local e disse olha ele vai fazer o seguinte você vai abrir um buraco aqui e a gente vai cara vai botar esse lixo aí nesse buraco vai fechar e vai plantar em cima pra quando eles virem eles não virem esse lixo ou seja forma totalmente criminosa inclusive totalmente errada de se fazer e eu não tinha autonomia pra poder dizer não vai ser feito dessa forma não por quê? porque eu trabalhava pra aquela empresa então eu não tinha essa autonomia imagina só eu estar ali à frente de um trabalho onde eu tava vendo que tava sendo feito aquilo então são coisas que você pode passar se você tiver no CLT porque você tá ali como um pião na mão do chefe que vai fazer ali que vai dizer como é que vai ser feito tá? então você fica preso você ganha menos do seu piso salarial não pode fazer mais nada pra complementar a sua renda muitas vezes não pode trabalhar na sua área porque vai ter conflito de interesse com a empresa que você trabalha e isso se você tiver sorte de trabalhar na sua área então esse é o caminho do CLT ok?